Bom, a decisão de Moraes afeta diretamente a todos nós, né? Tá nos afetando como consumidores de notícias, como consumidores de informação e até como consumidores de bobagens, né? Na internet, o Twitter, pelo menos nos últimos 15 anos pra mim, não sei pra vocês, foi a minha rede social. Eu nunca me informei por... Nem sei como é que dá pra se informar por TikTok, se é um negócio possível. Não dá, né, Ru? Eu não tenho, mas acredito que não. Acho que é mais, né? Vídeos curtos. Então, gente, TikTok tem os perfis... Por exemplo, a Band News FM tem o perfil dela no TikTok e coloca cortes do nosso noticiário. Então é possível, sim, desde que você tenha os perfis mais seguros pra se informar. Mesma coisa no Instagram, a gente tem os principais jornais Estadão, Folha, blá, blá, blá. Mesma coisa no TikTok. Mas não é tanto o perfil, né? Não é tanto o perfil, não. O perfil é mais entretenimento, mais foco, até dá. Sim, a Band News tá lá, mas como alternativa eu tenho a rádio, em que eu consigo ouvir as notícias da Band News. Os cortes da TV Globo, imagino, estão lá também. Mas eu posso assistir os noticiários da Globo. O Twitter tem uma característica muito própria, que é difícil explicar pra quem não está lá, mas ele tem a sua própria dinâmica, tem seus próprios assuntos. Por exemplo, um caso de racismo, que a gente vai ver na imprensa, aspas, tradicional, mais pra frente, surge lá. A reclamação, a denúncia, as primeiras repercussões surgem ali. Depois é que, meio que num efeito caracol, ele vai ganhando os portais, depois ganha a mídia tradicional, enfim. É mais ou menos assim que funciona. Então, quando você tá sem o Twitter, você fica muito órfão, de um tipo muito particular de informação. Eu não preciso explicar isso pra quem estava lá, mas pra quem não estava, não é a mesma dinâmica de você abrir um jornal, e ler o jornal inteirinho, e falar, agora estou informado. Você tá, de fato você tá. Os assuntos que valem a pena ser lidos, né? É até o slogan do New York Times, tudo que vale a pena ser impresso. É o que tá lá. Mas algumas coisas saem desse escopo da mídia tradicional, e entram num tipo muito particular de informação, que é relevante também, que é próprio das redes sociais. Não consigo explicar melhor que isso. Então, é triste, é lamentável pra gente ficar sem o Twitter. Agora, que a decisão tem respaldo jurídico? Tem. O Alexandre tá se baseando no Código Civil pra aplicação da multa ao Twitter, ao X, e tá se baseando no Código Penal, no banimento do X aqui no Brasil, pelo não cumprimento das determinações judiciais, e principalmente pela ausência de um representante legal. E aí, a gente vê muito na internet esse argumento. Onde estão os representantes legais de sites como o Xvideos? ou o PornTube? Isso vale como lacração. Aliás, típica do Twitter. mas não é um argumento jurídico. São categorias diferentes de páginas. É óbvio que nem toda página precisa ter um representante legal no Brasil. E isso aqui não sou eu que tô dizendo, né? Ah, então o Twitter precisa, mas o PornTube não precisa. É, exatamente. O Twitter precisa e o PornTube não precisa. São negócios com naturezas diferentes. Uma rede de farmácias turca tem uma página na internet. Se eu digitar, se eu souber o endereço dela e digitar aqui, agora eu vou entrar nessa página, e se eu souber falar turco, eu vou navegar lá. Mas essa página, obviamente, não precisa ter um representante legal aqui no Brasil. Ela opera e funciona aqui no Brasil, mas não precisa de um representante. É óbvio. O mesmo vale pra essas páginas de conteúdo adulto. Eu tô usando elas porque elas estão sendo usadas como argumento pra mostrar que essa decisão teria dois pesos e duas medidas. Não tem. Essa decisão tá completamente embasada pelo Código Civil e pelo Código Penal, né? Ah, mas ele foi, o Alexandre, muito rigoroso. Bom, essa é uma discussão. Mas a lei foi aplicada. Com rigor, sem rigor, a lei foi aplicada. A bola, na verdade, tá no campo aqui do Elon Musk. Nomeie-se um representante jurídico no Brasil e siga-se as leis do país. As nossas leis não são as mesmas dos Estados Unidos. São diferentes. Pra operar aqui, o Twitter vai precisar seguir as leis dos Estados Unidos, como o Telegram teve que se adaptar às leis da União Europeia. Ponto final. É lamentável. Porra, eu tenho quase meio milhão de pessoas a quem eu falo no Twitter. Isso me faz falta. Vai me fazer falta. É paciência que eu vou fazer. Né? É... É bastante triste que tenha acontecido tudo isso, mas é muito triste que o Elon Musk tenha se tornado um ativista da extrema-direita. E aí ele tem os motivos dele lá, né? Ele era ligado ao Partido Democrata. Aí uma filha dele fez a transição de gênero. Ele pirou e culpa a lacração e a esquerda e o comunismo. E aí entrou nessa. Virou o que virou. Virou um agente político. Muito mais do que um empresário. Tanto é que a grana aqui não entra na jogada. Ah, o Elon Musk vai rasgar dinheiro? Vai. Ele rasga dinheiro com o Twitter já há muito tempo. Matou uma marca tão pesada quanto o Twitter. Matou passarinho. E colocou um nome esquisito lá, que parece de site pornô, né? Eu contei já uma vez aqui que a minha mulher pegou meu celular, olhou e falou... O que é esse site X aqui, cara? Você é louco? Tem criança em casa. Eu falei, é o Twitter. Ela entrou e falou, nossa, é mesmo. Palavra de honra. Isso aconteceu. Então ele não está preocupado com grana. O lance dele é participar do debate público. Participar do debate político. Influenciar diretamente no debate político. Essa decisão vai ser bastante usada por ele. E pelos seus apoiadores aqui no Brasil, que não são poucos. Não sei bem como, né? Porque agora não tem nem o Twitter para... para essa manifestação, mas eles vão dar um jeito. A tribuna do Congresso, pode ter certeza que muita água e muita discussão ainda vai rolar a respeito desse assunto. E a gente fica numa sinuca de bico, porque assim, de um lado... Pô, Elon Musk, você não está acima das leis. Você não pode agir como você quiser, cara. Você tem que ter um representante legal aqui. Tinha uma empresa com 40 pessoas, você decidiu simplesmente mandar todo mundo embora. Então, porque você é muito rico, você não precisa seguir lei brasileira. Aí do outro lado, pô, Alexandre de Moraes. São 20 milhões de usuários no Brasil, X. Você vai punir 20 milhões de pessoas porque vocês não conseguem fazer um cara cumprir além. Então, a gente, no fim das contas... Como você falou, acho que foi sexta-feira, né, Megali? Você não precisa escolher um lado dessa discussão. A gente está mesmo com a faca apontada dos dois lados para a gente. Fica difícil, o brasileiro está numa situação complicadíssima.